Mais um ano passou, e passou rápido. Podemos parar e examinar o que aconteceu nesses últimos 365 dias, mas eu prefiro não pensar nisso. O que devemos fazer é olhar os próximos dias e apenas visualizar o que queremos que esteja reservado para nós dentro de cada um desses dias. É assim que um ano feliz é feito, um ano de esperanças. Mais um ano se passa, e juntos podemos comemorar a virada de mais um ano, a virada de um novo tempo. Tempo de encher nossos corações de esperanças, de dizer adeus ao ano velho, e dizer feliz ano novo. É muito bom ter alguém tão especial como você na minha vida. Alguém que posso contar sempre que preciso. Alguém que me dá carinho, me dá atenção. Você é tudo o que eu preciso. E mesmo com todos os obstáculos que a vida nos prepara, conseguimos, eu e você, superar as barreiras e passar para este outro ano, que com certeza será muito melhor. Desejo que este ano seja um ano de realizações, que você consiga atingir todas as suas metas, e que seja um ano de muita paz, saúde, alegria e amor para nós dois. Feliz ano novo, meu amor. Feliz ano novo, meu amor.